Conheçam o Keydrop, o novo site de abertura de caixas e upgrade. Com o meu código você poderá abrir caixas diárias de forma gratuita, ganhar um saldo de R$ 0,55 para você conhecer o site, além, claro, de obter um bônus no depósito. Todos que utilizaram o meu código concorrerão ao sorteio de uma faca. Acesse o link na descrição e use o código CSR. Quer ganhar uma Flipknife Doppler Phase 2 nova de fábrica? É muito simples, só clicar no link do comentário fixado e seguir o único passo, que é se inscrever no Trivela Clips, nosso novo canal de melhores clipes da Twitch. Todo dia tem vídeo novo, então se inscreva pelo link e participe do sorteio. Bora galera, essa aqui não é a série do Alcal Global, o foco aqui é a mira roubada, mas essa série do Alcal Global é sempre solo, então vou respeitar isso. Vou tentar passar algumas dicas também. Eles querem que a gente passe varanda. Vamos tentar passar varanda então. Passar aqui por cima. Chegar bem perto faz o pulinho. Já era. Aqui é nosso. Já vai. Eu vou pegar a rotação. Toma. Ai, pinei muito. Escuro baixo. Aí vem tapete o outro. Dá pra eu ter valorizado nesse cara, mas eu... Sou muito desplicente. Confiei demais que ia matar, acabei pinando, depois fui rushar pra cima dele. Meu Deus, menos 90. Já era. Passei. Flashzinha roubada. Vem. Pegar os fundos recuando ali. Já caí aqui. Bora, pegou. Essa deserta machuca. Agora é só pegar os caras no escuro baixo. Eu estou planejando o balão. O balão já foi planejado. Era certo, né, galera? Era certo que ele ia estar aqui. Spawn. Vou fazer o holdzinho aqui na varanda, ó. Cara, no TickHate 64... Vou tentar smocar a gorda aqui. Vamos ver se é certo o TickHate. Ó, no TickHate 64, você tem que mirar isso com essa, tipo, um pouco mais pra cima. Vamos ver se vai. Fiz agora só, hein. Espera. No 128 é só mirar na ponta mesmo e jogar. Aí, foi. Passei. Bora com ele. Bora, 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 bora. Peguei, vem. Peguei os quatro. TickHate também funciona. Pode ter varanda? Pode ter. Ah, cara, pode ter. Ou não. Vou contar aqui pra varanda mesmo. Não tem pra varanda. O cara tá ali na volta pegou o fundo. Tá. Tem M4 aqui. Meio colado na porta. Boa. Matou. Cuidado agora. Peguei o que tinha rushado o B. Passou a varanda agora. Passou a varanda agora. Peguei a volta deles aqui só. Peguei a volta. Peguei a outra. Vira. Meu amigo. Parei a mira aqui. Pode ter mais uma bang por cima. Faz. Fiz. É isso. Bora. Peguei bomb. Peguei o outro. Eu fui. Ai, que delícia. Gosto muito. Gosto muito. Gosto muito. Gosto muito. Block aqui. Cara, eu já passei quatro sozinho. Perigoso. Mas eu vou. Com cautela aqui. Ele avançou? Ah, vai tomar no cu, velho. Tem um AWP. Era outro, né? Mas se não tem ali, não vai ter mais. Macaco não chão. Tô passando fundo. Peguei B. Tá. Ele vai rodar. Eu vou fazer barra aqui e se vaiar Ok, vou plantar É verdade, molotovar Boa Tinha visto ele ali Obrigado Ó, o fundo explotou Ô Rojo, pera, pera Vai não, vai não Vou fazer uma smoke aqui Confia O fundo recarregou aqui de AK, fundo de AK Vou colocar de mira aqui O fundo tá aqui avançado ainda Cara, agora é o momento galera Que eu vou entrando aqui É o cara de costas Tem que esperar mais um pouquinho pro O cara do fundo ir ajudar Ó, vou hein, tô indo, tô indo Peguei, pode ir Já foi, já foi Ah, tá Tá, tá, tá Não deu meu Eu tenho flash aí pro bomb, nas costas de vocês Banguei, abre Vai Cadê minha AK Meu time tem que morrer um lá Pra eu começar a jogar, velho Ó, esse HIV tabelado Agora Não, não, isso não pode ser Que que o cara vai abrir de AWP Pra lá não 2B, 2B ainda E um meio Ué Tem um avançado fundo, velho Não, não Esse cara Olha a Disney, mano As coisas que não dá pra entender, velho E eu morro ainda Pegou do fundo Pegou do fundo Nossa Caralho Que a gente ganhou Ó, vou deixar esse smoke Que vai deixar uma pulga atrás da orelha E não vai deixar o cara rodar Eu vou conseguir trocar esse x1 Não vai deixar o cara rodar Eu vou conseguir trocar esse x1 Sozinho 2AB Eu vou conseguir trocar esse x2 Bom Como é que esse cara não tomou tiro? Peguei ele Caralho Bangar uma a ele Cuidado Que isso? Que outra? Nossa Não, não, não Nossa Agora é dele Caralho 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 Não, não, não Não, não, não O cara com 100 de HP tomou uma facada Uh Toma em pé, meu filho Não Não Ai não pulou Agora foi Agora foi Exalto, maldito Alp B, alp B Tem um B e um meio Um B e um meio Ai, tem 101 com 1 DHB O Menos 70 cara Menos 63 Deve ficar com 3 HP Faz dai ai que mata Matou, matou Matou não Agora matou 3 HP 2x1 Nunca perderam Um Só falta acertar uma bala Meu amigo Tô no meio Tô no meio Falta o B Vamos respawn então Vamos respawn todo mundo então Pode ser? B faz B Vai ser B Chegando, chegando Passando um, passou dois Passou todos já Ai 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 Deixa que eu Caiu outro bombe Direitinha do bombe Fica do bombe Pega de lado ai o Parola Que isso Azul Caralho Caralho Azul Certo Não, pode fazer eco Não vai, eu vou desmocar meio aqui Vamo ver Ninguém vai mirar a pé que eu subo então esses malditos Pode dar a cara toda hora lá Tem fundo, tem fundo Peguei a esquina Boa, tem, tem, tem Boa, pegou meio Ele tá passando fundo Segura um pouco aí de menor, deixa o Coisa jogar Demora pra aparecer, eu vou com ele lá É limiado Boa Passei com você Nice Boa, querido Tem AK na varanda lá Depois aí que eu jogo AK pra você Isso é louco, minha vida Não, echo dessa, vamo jogar de echo de novo, mas joga a arma fora Joga a arma fora, joga a arma fora Valeu, valeu Estão pro fundo Entrou, 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 entrou Banguei nas costas Hum Agora a gente já vem aqui na base TR Que o cara falou, ó, tem fundo costas Aí ele já vai ficar esperto comigo Só que eu mudo o pixel Eu venho daqui, ó Aí eles vão rushar, mano Um vai tá nas costas Sempre tem um safado que eu posso Ou não É Boa Sai Olha que feidão do caralho Feidão, feidão, feidão Feidão, feidão Eu não, eu venho daqui Feidão, eu venho daqui Tá solvando lá Tá passando Vou beitar esse meu amigo Vamo lá tio Que safado Ah, eu canto aí É, então Tá na Disney aí Ia beitar ele, mano Falava O cara ia matar ele Achei 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 que tinha pego Pro baixo É, podia perder esse round também, né Mas acho que não perde Vamos fechar Vamos fechar já Porque Quanto mais round que você ganha de diferença Mais pontos você faz No MM é assim Tem muito a ver com o MVP também As estrelinhas que você tem Tanto de ponto, mas A diferença de round conta muito Um 16x0 vale muito mais do que um 16x10 Um 16x10 A gente vai perder esse round ainda Ah, não vai mais GG, galera Vamo ver Se a gente upa Vamo ver a patente dos cara também Tem que eu esqueço Tem que postar, né Não foi uma partida Daquelas Mas Vou postar pra seguir aqui a A série do Aqual Global Mirinha roubada Quem quiser usar essa mira Comentário fixado aí Vai ter todos os comandos Vamos ver a patente Tomara que a gente tenha upado, velho E aí vai faltar só duas patentes Lembrando que essa série é Do Aqual Global 3.0, hein Já finalizamos duas Upamo, galera É isso Deixa o like no vídeo Se inscrevam no canal também Quem tá chegando agora Na... No comentário fixado Vai ter todos os comandos Só copiar tudo de uma vez E colar no console, ó Tá vindo, hein Tá vindo as patentes É nóis, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau